Caminheiro sem destino Amanhã um dengo acolá E o pó das estradas apagando Xodós que eu tive por lá Foi um tom disse que ela surgiu Tava escrito, Aurélia, chega Só de oi até oi a magneto Vi logo o meu fim Que paixão foi o choque da peste Meu corpo tremeu que nem curumim Ai bichinha, se tu me deixar Vai ser muito ruim Faço arco no leste e no oeste No sul e no nordeste Dou cabo de mim Caminheiro sem destino O destino é Deus tem pra Sempre em paz comigo mesmo Coração só pra cantar Um chameiro hoje aqui Amanhã um dengo acolá E o pó das estradas apagando Xodós que eu tive por lá Foi um tom disse que ela surgiu Tava escrito, Aurélia, chega Só de oi até oi a magneto Vi logo o meu fim Que paixão foi o choque da peste Meu corpo tremeu que nem curumim Orelha, minha e orelha Ai bichinha, se tu me deixar Vai ser muito ruim Faço arco no leste e no oeste No sul e no nordeste Dou cabo de mim Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri